Aplausos Aplausos E agora é o 2 mais 1 para a Nix sobre Gomes. A tática que rapidamente assumiram os processos Mas ainda assim a comunicação entre os jogadores Acaba de ser fundamental E é que é mais difícil Bola em Nix E já estão mais dois pontos Olhando um bocadinho fora de tempo Vamos ver se não será um problema Estes bloqueios de Nix são uma coisa monstruosa É muito difícil qualquer jogador contornar o bloqueio E aí está ele a atacar E a conseguir o 2 mais 1 Com mais espaço a albergaria fica mais à vontade Lá está mais uma assistência para Nix Deu um drilo que acho que não era preciso dar Mas mesmo assim acaba por marcar E vai a albergaria Já passou que grande passo de Francisco Albergaria Que grande passo Algumas surpresas Não convém esquecer que esta equipa foi ganhar ao campo de Oliveirense Que na taça quase quase ganhava A equipa do Futebol Clube do Porto A albergaria ainda não marcou Marca agora De muito longe O Diabon continua à procura de Hernandes Agora de 3 Bola não cai Muito bem Roxel Nix E aí a fundança de Corona Também aqui com este apontamento Se destacar Grande movimento do Nix E a marcar De Augusto Sobrinho para fazer o passo Mas parece-me que isto é uma boa opção Aqui sim Isto já é bem trabalhado Boca direto muito longe do sexto Jones grande passo Ryan Jones Que grande passo Ryan Jones Para uma crava Jones combina com o Nix E o Nix Mais das duas Quase nem deu tempo para entrar no jogo Mas também um jogo tão disputado Ui Albergaria Garimbaras duas tentativas 100% de eficácia Para o gigante do Futebol Clube do Porto Ataca o Eliabon sim Só a última chega em relação ao Francisco Amarante Tem que ser para motivação extra Estar a jogar no seu distrito Já que ela é daqui do Do distrito de Largas a usar a sua mão esquerda Nesta penetração E infeliz Mas Nix a capturar Hernandes a arriscar muito Excelente Francisco Albergaria Impressionante E este passo a pistol pit Quem é que agarra? Nix 2 mais 1 Nix 2 mais 1 O momento deste bocadero é central de Nix Que é muito grande e ganha muito espaço Jones arma o lançamento Nix no ressalto ofensivo De empate a empate até ao empate final Como diria Carlos Barroca Olha muito contacto também E Nix dá-se bem com o contacto E fica ali a dançar no chão E eu acho que ele vai fechar agora ali com os adeptos que o adoro Jogada 2 mais 1 Nix também a levar tudo à frente 1 minuto e 24 segundos para terminar a partida Jones Muito bem a defesa dosgueira Muito bem a defesa dosgueira Nix estava na área pintada Pinta ali o lançamento Meia distância Não marcar Muita luta E Nix Ali Aí está Nix Vai atacar Zola Paulo Muito contacto Agora muito bem Nix a rodar a bola Muito bem Tavares Muito bem Do público da casa São os jogadores interiores que vêm do banco Sicoi Nix E vai a Albregaria Já passou que grande passo de Francisco Albregaria Que grande passo Também essa situação Os jogadores têm perfeita consciência disso E provocar a quarta falta no jogador do 5 inicial do Iliabo Ou no jogador do 5 inicial da equipa adversária É uma boa conquista também O Marcelo Nix agora E o Iliabo conseguiu fazer neste último ataque E novamente Lá vem a Albregaria Agora bem a ler a defesa Mas Nix a aparecer No corredor central E a finalizar um gol No corredorửa K A CIDADE NO BRASIL